No vídeo de hoje o Trevor vai ser filho do Ben 10.000 e ele vai ter o próprio Blood Trick Tendo vários alhos diferentes como o 4 braços, o bala de canhão e até mesmo chamas Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Ben 10 Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 E um super mega ultra Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, é super legal e pega divertido Nossa senhora, aquele hambúrguer caseiro tava muito bom Eu sabia que tu ia gostar muito Da próxima vez eu vou te levar num lugar melhor ainda Era um triple X com dentro daquele X salada, tinha outro X salada Aí eles imprensavam tudo e faziam X salada dentro de salada Era um super X salada tornado E com tanto queijinho derretido por cima tava uma delícia, não é mesmo Trevor? Sabe o que isso merece? Ok Virar herói, ah, bom fato Olha só que legal que isso daí é É, legal né E deve ser muito forte também Oh, se é forte, toma Ah, e agora será que o seu pai tá em casa? A gente precisa falar com ele, né? Verdade, eu queria treinar um pouquinho com o meu paisalho Pai! Eita, o cereal dele aqui na cozinha Meu chico, parece... Bem, cadê você? Ué, eu vou ver lá em cima, enquanto isso... Vai, vai... Eu vou preparar o lanchinho pro seu pai e pra nós também, tá? Tá, tudo bem Porque, né, era só um lanchinho aquele hambúrguer, né? Agora é o verdadeiro... Eu acho que sim Verdadeira comida Pai! Pera aí, porque eu vou fazer uma surpresa pra ele Ó, ó, que eu vou virar, pera aí E três, dois, um... Oi, filho Ó Oi, clone do meu filho Gostou? O Eco Eco é um dos supremos mais fortes, sabia, filho? Bem, você gostou? Ah, gostei, mas eu não conseguia ter acesso ao Eco Eco antigamente E esse é o verdadeiro Uh, legal, né? E esse é o verdadeiro, hein? Ah, não, 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 e agora? Esse daqui é o verdadeiro? E agora? Esse é o verdadeiro? E agora? Esse é o verdadeiro? Para de descobrir! Ah, filho, eu já usei várias e várias vezes o Eco Eco, né, por favor? Pronto, vai Oi Oi? Acho que deu falha aí, pai Relaxa, daqui a pouco ele vai embora Oi, tudo bom com você? Você tá legal? Oi, 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 oi É porque tem DNA do Eco Eco em você, filho Ah, tá Pai Pai Que porra Cadê seu Omnitrix? Seu Biomnitrix? Ah, o Vilgax Vilgax pegou Vilgax pegou Não, não, eu troquei meu Biomnitrix Não, não, foi o Vilgax Fala a verdade Não, não foi, eu troquei ele Trocou ele pra qual, hein? Pra esse daqui, ó Que que é isso aí? Gostou? Não Por que você prefere o Vilgax O Vilgax? Óbvio Ah, eu troquei por esse Então tira Tô zoando, filho O Azemut vai tá fazendo uma atualização e tudo mais Ele falou que eu fico batendo muito forte no relógio e acabo estragando Ah, mas isso eu acho que é normal da gente fazer isso Eu também faço isso às vezes, quer ver? É bem assim que eu faço, ó Aí, pão Para de bater tão forte, ele vai brigar com você Ele nunca brigaria comigo Uh, foi Para de virar a friagem Uh, fria, fria Mas fala isso, filho Faz tempo já que ele... Tá frio Aí, aí, pera, 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 pai Calma, calma, calma Tira isso de você, calma, calma Fala aí, faz tempo que ele começou a fazer meu Omnitrix Deixa eu ver se ele já acabou Pera aí, pai Tira a água ali rapidão Tira a água? Você que tem que tirar Foi sem que Pronto, tá, pronto, pronto Agora sim Ops É... Nazemute Acabou? Tá mexendo mesmo Olha só, né? Bem, por causa de você ficar batendo toda hora assim Eu tenho que arrumar o seu Omnitrix Ai, mas é sem querer Podia ficar pra mim, né, esse Omnitrix Não, solta, solta agora Ai, tá bom, tá bom, tá bom Acabou? Não, é claro que não acabei, ora Eu tô fazendo muitos ajustes aqui Você fica dando tapa nesse Biomnitrix Isso da hora Acha que é o quê? Brinquedo isso aqui? Ai, calma, Azemute Tô vendo uma marca de dedo ali, hein Ai, mas acho que eu também tenho Não tem Da próxima vez que você fizer isso, nunca mais conta comigo Ah, mas é o Azemute O meu tem marca de dedo, Azemute, ó É claro que tem marca de dedo também Tá batendo mó forte igual seu pai, não é? Vai dar ruim também É, eu vou esperar lá fora, né, filho? É, eu vou esperar ali fora, ele só viu Onde eu trabalho, ajuda, hora, ajustes, ajustas e multi-ajustas Só brinca com a gente, ele, né? Ele sempre vai ficar me humilhando, você sabe, né? É, ele também fica fazendo isso comigo É, eu vou esperar ele arrumar meu Biominitrix Enquanto isso, sabe o que a gente vai fazer? Vou comer um brilhão do nosso, vou, Max Espera, você acabou? Não Não é tão pequenininho o meu bala-de-canhão É, sim, é super pequenininho Não é, ó, 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 saca, saca só Uh, viu? Você sabia que a gente é um dos ônibus que tem o... Essa raça de alien, filho? Sério? O bala, sério? É, eles foram meio que extintos por uma criatura muito gigante Que já veio pra terra uma vez Maldade, gente, não é? É, eu virei o meu bala-de-canhão Quando eu era bem novo E derrotei eles Você não virou... Falaram que você só virou pra mostrar pro Kevin, não foi? Ah, na verdade, um dia eu acordei E no meu Biominitrix tinha lá o bala-de-canhão Tinha lá? É, eu acordei Aí eu tinha 11 aliens em vez de 10 Então quer ver um bem impressionante Que eu consigo virar agora? Ah, deixa eu ver Olha o que eu tenho acesso, então Ah, deu uma... Virou mesmo? Eu não controlo direito ainda, vai É, mas você não controla não, aparentemente Ninguém precisa saber Agora é esse aqui, agora é esse que eu viro Ó, saca Caraca, o gigante! O gigante é louco, né? É sinistro, né? Mas não pode chamar de gigante Eu chamo o meu de gigante Então eu vou chamar esse aqui de altão Ah não, altão é quase gigante? Não, altão Ah, altão é quase gigante? Ai, ai, pera Ai Que barulho foi esse? Eu também ouvi Oxi Será que Será que é fazer multi? Cria o meu... Foi no meu Biominitrix? Vem cá, foi lá atrás de casa Não foi ele Será que... Será que ele jogou o meu Romansmitrix sıra? Tá pegando fogo, pai! Ai, ai, ai Que 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 quanto é isso? O que isso? Sai, sai! Segura de virar um herói! Corre, pai! Agora sim, sim ! Ai, 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 ai! Ai ai ai, ai 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 boto aqui boto aqui boto aqui boto aqui Não, Lewis eu tenho que que você vai ser meu, vai ser meu Se que ele tá querendo morder meu braço sai daqui Eu não peguei Hora de virar herói Eu não consigo peguei Eu tenho Eu... eu tenho que me... Talvez esse aqui convin por quem eu for Bossa aqui Não pai theories Lembre isso Separar Pai, o que aconteceu ali? Ai, pera, o que aconteceu? Filho Paizinho, você tá com o Omnitrix na mão, eu acho Ah não, tira, sai, 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 sai Tira isso, puxa, puxa Ai, ai, que nojo Ai, parece que seu Omnitrix tá meio vivo, não parece? Ai, tem um zóio, olha ali, olha o zóio dele Sai, sai do meu braço Sai, zóio, sai, zóio, sai, zóio Puxa aí, puxa aí, esse é o desafio, é, pera Ai, não, 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 não vou ficar pegando isso, não Ai, tô meio estranho, filho Ai, tá, tá, vem, vamos pra casa, vamos falar com o vovô Max ou com o Azimuth Às vezes eles podem ajudar Ai, tô me sentindo meio mal Tá meio ruim? Ai sim, eu tô meio que passando mal, parece Também, você acabou de ter um Omnitrix que tava falando com a gente No teu braço Ai, cara, eu não tô muito bem não, vai lá chamar seu avô Vovô Max Vovô Max, vem rápido O que que foi, Trevor? Tá me chamando? Vem rápido Cadê você, Trevor? Aqui na frente, na frente do trailer O que aconteceu? Pera, pera Cheguei, cheguei Essa coisa grudou no meu braço, vovô Espera, o que que é isso aí no seu braço? Um alienígena caiu aqui e grudou no braço do meu pai Isso daí tá parecendo um Omnitrix modificado, esquisito Ai, que é um Omnitrix a gente sabe, né, vovô? Mas eu em toda a minha vida nunca vi nenhum tipo de Omnitrix desse jeito Eu tô morrendo de fome, gente Tá pronto já o hambúrguer, vovô? Ai, é claro que tá, mas eu saí correndo, eles ficaram lá Ai, que fome Tá, então vou dar buscar aí, tchau Que isso? Que isso? Corre, Trevor Me dá comida Parece que ele tá descontrolado Govô Ai, ai, ai Me dá comida Ai, 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 ai Não, paga comida de bola dentro, vem Você vai me enfrentar Entendeu? Me dá comida Me dá comida agora Espera bem, eu vou buscar o meu búrguer Ai, 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 não, Trevor, cuidado Chamou o Zimuth Eu vou chamar, eu vou chamar Isso não faz nem cosquinha Pai, você tá descontrolado Tem que dar comida pra ele Aí talvez desvolta normal É como Papai? Ai, tira isso Papai, você tá bem? Precisa de comida, precisa de comida, rápido Vem, 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 vem cá O Omnitrix parece que tem uma consciência, filho Eu sei, eu percebi Vem logo pra casa, corre Eu tô indo Aqui tem um hambúrguer Que tava aqui na mesa Peraí, aqui, pera Cadê o hambúrguer? Tá aqui, Trevor Tá atrás de você, olha Não, não, não Não, não, não Calma, calma Aqui, tem comida, tem comida Aqui, ó Que nojo Que nojo Ele tá quebrando tudo Não, não, não Sai daqui Tem um azimuth Azimuth Deixa eu chamar ele Tá legal, filho Eu vou destrair ele rapidinho Que eu preciso chamar o azimuth Ai, peraí, Trevor Tá difícil aqui, peraí Agora eu vou te pegar Vem cá Ai, comi a vã do voo Você comi a vã do voo? É, tava ruim Vem cá agora Para com isso agora, pai Não, não, não Eu preciso de comida Eu preciso de comida Eu preciso de comida Eu, eu, você Ele tá descontrolado Sai da frente Sai da frente Eu preciso de comida A gente tem que falar com o senhor Azimuth Pra saber o que que é isso Ai, eu vou falar com ninguém, não Calma, pai Mais um pedacinho Mais um pedacinho Vai, ó Pronto, aí Ai, ai, ai Ai, tira esse negócio Do meu braço Azimuth Pelo amor De novo o problema Não é mesmo, Ben Ai Ai, como se a culpa fosse minha Não viu que ele falou Que não dá pra tirar, parece? Por enquanto Ah, mas o Biominitrix Ele é tira, né? Ah, tá legal Pera aí Segundo os meus cálculos Aqui tá complicada a coisa É porque não me empurra Como assim? Parece que eu tô Eu tô sentindo Uma coisa muito estranha No seu No seu Biominitrix Como é que o nome disso? A gente nem sabe, né? Pai, lá do Biominitrix Do Bloodtrix Dele tá escrito Azimuth Oxi É claro que sim Parece que eu tô Encontrando um tipo De Azimuth De outro universo De outra dimensão Pera, nesse é o Biominitrix? Tá nesse é o Biominitrix É claro que sim E outra Também tem um pouco Do Vilgax junto com ele Pera É como se tivesse sido Do Vilgax isso aí? É sim É claro que sim É muito estranho Tira aquele cara Tira Tira isso de mim Por favor Não tem como tirar Removendo assim Você sabe muito bem A gente não consegue Remover ainda, Ben Ai, agora Eu vou ficar com isso No meu braço? Espera, é claro É claro que eu vou estudar, né? Você sabe disso Se eu virar esse alien E dar choque dele Sai, sai Vai, gravatato Vai Pera, pera, pera Agora eu entendi O fator da fome Como assim? Você tem que se alimentar Pra não deixar ele ficar Virando aliens aleatório Ah, não Eu vou engordar assim É por isso Eu quero engordar Mas você tem que comer E alimentar Senão você Está frito, Ben E o Sheep? Você está ligando Para engordar? É, eu estou E o Sheep? Não é possível, pai Eu vou comer, então Não dei muito O que eu vou fazer Por favor Siga as riscas Risca o que eu falei Tente se alimentar Sempre que sentir fome Vira nutricionista agora? É, mas é o que está escrito aqui Eu preciso Eu avaliei só isso Por enquanto Quer um pedacinho? E agora Eu preciso ver Como remover isso No seu braço Bem Está bom, nutricionista? Não Não sou nutricionista Ele tem que comer Dois ovos de manhã É claro que tem que Não, é assim que você Comer de três em três horas Não, é toda vez Que o usuário sentir fome Ele tem que comer Basicamente Chuta o meu laboratório Eu tenho que Eu sempre tenho que Brincar com vocês Não é mesmo? Não é possível Com a coisa dessa Brincar com a gente Eu posso comer duas pizzas De manhã? Não sei Come o que quiser, Ben É, você fica brabo, né? Será que o refriante zero Te perguntou para ele? O refriante zero Pode, né? O refri é zero? Deixa eu trabalhar, Ben Por favor Eu acho que a vida É bem variável Eu não sei Será que se a gente Cozinha o ovo Muda a composição dele? Será que se eu Bater o whey No liquidificador Vai que vou quebrar As moléculas De proteína Olha aqui, ó Já está pronto Aqui é o shake Só bater Será que o chocolate Tem que ser só cacau? Pai, mas toma cuidado Você está sentindo fome? Ainda não Está sentindo fome? Ainda não, nutricionista Ai, ó Fica de boa, hein? Ai, tá bom Será que o pão não pode? Não, é inflama O leite inflama também Ó, não tem que se preocupar O azimuth falou que você não vai inchar nem nada E só o que está se alimentando é o Omnitrix Isso é um problema Porque você não está recebendo nutrientes Ah, eu vou ficar retido então, né? É, você pode comer à vontade então Não, isso não é legal Você vai ficar fraco Fraco? Está vendo que você sente fome o tempo todo? E falar nisso A fome está começando a perto Viu o Gax? Você não tinha mandado ele para ficar fudoso do universo? Eu mandei ele para dimensão nula Ora, 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 ora Está achando que eu sou daquele lugar? Eu sou um outro Viu Gax É o Viu Gax desse relógio? Pera, o que você quer que esse relógio? Eu quero de volta O Blue de Trix é meu? O nome dele é Blue de Trix, é? Você vai me passar agora Ai, quase Ai, fogo, ele Viajei muito longe para encontrar ele E eu não vou deixar ele Pera aí Me passa louco Ele acertou o relógio, filho Como assim ele acertou o relógio, pai? Ah, eu vou acabar com você Nossa É o Chamas Mas eu não controlo ele, filho Cuidado Cuidado, pai Meu poder desse relógio é muito forte Você... Você estragou o Blue de Trix dele? Eu não posso ter Ninguém pode ter Não é mesmo, pai? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reclamar com ele Pera aí, pai O que você vai fazer? Você Ainda não é possível Você vai lá Pede seu Omnitrix Manda para o outro universo Ainda quer estragar os Omnitrix dos outros? Como você ousa fazer isso, hein? Cala a boca Para de mandar real pra mim Eu mando a real quando eu quiser Porque eu sou o Red Ai Ai Meu Deus É o Hermossauro É o quê? Pai Tentando controlar isso Pai Você não vai poder mais dar esse relógio Já que você não pode dar pra mim, tá bem? Então Aqui Eu vou destruir ele Caraca, você é forte, filho Pai Calma, pai Calma, calma Vai embora Vai embora, filho O que tá acontecendo aqui? Eu não sei É impossível Ele vai me derrotar Meu Omnitrix tá parando Não Tá descarregado? Não, 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 não E agora? E agora? Não, eu tenho que correr Ele vai me perseguir Volta aqui, filho Não, pai Você quer me pegar Não Eu não quero Ai, mas eu tô paralisado Ele quer me pegar Se ele me pegar Ele vai ser o meu fim Ele vai me destruir E ainda ele vai estar com toda a consciência que tá ali Trevor O que é isso? Sou eu, Trevor Azimuth Como você tá Atrás de você Azimuth, você tá bem? Eu sei agora O que está acontecendo Eu não sou o Azimuth que você conhece Como assim? Você É o Azimuth Da dimensão desse Blue de Tricks? Exatamente Eu permito você usar o Alien X Assim você vai conseguir controlar Mas é que meio que você não pode ter permissão de usar o Alien X, né? Então não tem como você fazer ou ter permissão pra usar o Alien X É claro que tenho Como? Pera, você é como se fosse Você não é real? Pera Você não está, não é? Me vendo Eu meio que sou a sua consciência agora Você vai conseguir programar o relógio pra eu conseguir usar o Alien X? Exatamente Somente fique parado aí Que eu vou conseguir programar agora o seu relógio Se eu não salvar meu pai O que vai acontecer? Ele vai destruir tudo e todos Será o fim da humanidade O fim do universo Tudo bem Por favor Vire o Alien X e pare ele agora Tudo bem Então tá Temos que fazer isso Eu não tenho muito tempo Somente vire o Alien X e salve todos É hora de virar herói Eu não acredito que ele conseguiu realmente É... É... Hackear o Homem-Litrix E agora eu tenho permissão do Alien X Muito bem Eu vou ter que... Eu aprendi na força Porque eu nunca usei um Alien X na vida Cadê meu pai? Accelerate Pai Tira isso de mim Pai, você tem que parar com isso Você virou um Alien X, filho? Aham, mas você tá querendo destruir tudo É porque o Homem-Litrix me controla Como eu uso isso direito? Você não sabe nem usar o Alien X É claro que não Você nunca me deixou usar Como você conseguiu a permissão do Obeliscos e a Serena? Bom Bom, parece que... Ai, como... Parece que foi o Azimut desse Blood Tricks Que apareceu na minha mente E conseguiu desbloquear meio que o Blood Tricks O Blood Tricks Não tem como você me derrotar, pai Agora Ai, 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 ai Então apague seu Mini Tricks jovens por todas Calma, calma, eu vou tentar Ai, eu tô ficando com fome Tô ficando com fome Ai, vai ter chupo O야, eu peguei com fome Alô, ai, o melhor coisa Marie Cooper Papai, ai Precisava de tudo isso? Ai, ai Ai, coita coisa Na minha cabeça, ai Boa, filho, você acabou de virar um sapo Em Celestial Nossa, mas foi hackeado pelo esse Ai, eu tirei o seu Minitrix Ainda bem que o Minitrix mais esquisito que era esse, hein Você tá até meio diferente, tá mais animado até É, porque eu tava com um negócio Errado no meu pulso, né Você viu as coisas que você falou Mas eu acho que eu acabei estragando Uma casa aqui É, a gente vai ter que pagar isso, você sabe, né Vocês estão bem? Eu tinha ouvido o Vilgax por aqui A gente já derrotou ele Na verdade, o Trevor derrotou ele É, eu usei o Sapiens Celestial depois que o Azimuth de Outra Dimensão hackeou o meu Minitrix E ai eu virei o Sapiens Celestial E derrotei o Bloodtrix E você conseguiu tirar tudo do pulso do seu pai? Tirou, não só tirou como desintegrou O Bloodtrix Ah, esse é meu neto Merece mais um hambúrguer E agora eu consigo virar qualquer alien que eu quiser só bater no relógio assim, ó Ainda não controlou, né Agora sim Bom, será que, falar em alien, o Azimuth acabou o meu Biominitrix? É, vamos lá perguntar pra ele, ó Segundo eu, é isso que eu ia avisar, ele acabou sim Então vamos lá falar com ele A gente tá indo lá, hein Não, eu e meu pai tamo indo lá falar com ele, velho Tamo indo lá, velho Cadê, cadê a escadinha? Cadê a escada? Pai, você quebrou a escada? Aqui Eu não quebrei a escada Tá esquecendo a escada, né? Oi, Azimuth, tá pronto? Acabou? Tá pronto, tá pronto, acabou Cadê o Biominitrix? Cadê meu Biominitrix? Ah, era pra tá aqui, onde é que foi parar, será? Mas, ué, era pra tá aqui Depois eu que deixo jogado, né? Olha aqui onde tá Eu que deixo jogado, né? Ué, mas só tem uma agora? Ai, eu trabalhei tanto nisso Eu tava cansado até Descansar agora, né? Agora sim Eu só quero deitar nessa caminha agora e descansar um pouco Você podia fazer o Biominitrix pra mim, né? Ah não, pera Por que de novo? Por que eu tenho que fazer pro seu filho também? Eu já fiz pra você bem Agora é hora de virar herói Tapão no Biominitrix Vambora Pronto Eu acho que não tá bem Quer ver? Anda Ah não Ah, você estragou, Azimuth Ai, tá bom Vou ter que fazer mais ajustes Eu nunca paro, não é? O meu trabalho sempre nunca acaba Nunca acaba Ah, Tchink Ih, tô restriado Acabou? O que você fez? Comeu o laboratório, garoto Vambora, Pedro Deixa ele aí Ele sempre estragou tudo Acho que não tem problema Tá restriado e tem o Biominitrix, né? Na verdade, ele muda de forma Oh, eu tô restriado e tem o mundo Eu tô restriado e tem o mundo Que eu acho que não tem o mundo Eu tô restriado e tem o mundo Eu tô restriado e tem o mundo